Quem está preparado pra ir pro céu? Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus! A Bíblia fala sobre um fenômeno que acontecerá na terra Não, não, não é a guerra Que já vemos por aí Esse fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos Escutem! Apurem os ouvidos Para a notícia que irá surgir E cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desapareceram Nas redes de TV com notícia, na rádio não vai parar de falar O grande fenômeno aconteceu E muita gente desapareceu E muitos vão dizer Vão até pensar Será que foi um disco voador? Só então depois é que vão perceber Foi o arrebatamento do Senhor O povo subiu A igreja subiu Ao encontro de Deus Foi um fenômeno que aconteceu A igreja subiu Se prepara Se prepara Ó igreja Será levada Para pelo próprio Deus Para pelo próprio Deus A igreja subiu 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 O Senhor E cantar O rocule o celestial Adorando o amor veio O Tinha E a igreja subiu São tú sábios Ó Senhor Entre o governo Que eu sou кус Curso Que a alma narcotizing Que será Que será Sol Chegando lá Eu quero ver A face do Senhor Jesus O rei do Senhor Sei que não vou mais chegar Pois os meus olhos Toda a alma Deus enxugará Eu vou receber Das mãos do meu Senhor A minha coroa O meu galacão Mesmo que eu sofra E mesmo que haja luz Nada vai, nada vai me impedir De chegar aos céus, Deus E chegando lá A face do Senhor Ele está enxugando Ele está enxugando O meu galacão O meu galacão Eu vou receber Das mãos do meu Senhor A minha coroa O meu galacão Só quem crê, glorifique-se O meu galacão O meu galacão O meu galacão O meu galacão Obrigado.